Então, pra gente é isso, entendeu? Não, mas não é eu pagando, eu vou pagar a bebida pra ela e ela vai voltar comigo pra casa. Gente, mas pera aí uma coisa, se você conheceu... Não, isso daí que o Miguel falou é o chamado PPS. Mas posso te falar uma coisa? Você conheceu uma pessoa, eu tô na balada, conheci uma pessoa, achei ela legal, bacana. O cara que é educado, ele vai chegar pra mim e vai falar assim, ô, você quer beber alguma coisa? Você tá bebendo alguma coisa? Ah, você tá bebendo umas cervejas? Você quer uma cerveja? Ah, quero. Vai lá e paga. Desculpa, eu pelo menos penso dessa forma. Mas a cerveja não custa 600 reais. Não, calma. Não, tô dando só um exemplo. Eu não acho que o cara tem que chegar oferecendo uma bebida. Não, mas assim, o cara chegou, me olhou, achei ela legal, vou ali conversar. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Não sei o quê. E já aconteceu isso comigo. Ah, o que você tá bebendo? Por exemplo, ah, tô bebendo uma perola. Nossa, os caras usam essa na balada, hein? Oi, tudo bem? Não, sim, chega pra conversar, claro, você vai chegar a comer. Tá colando não, né, Amorita? É, mina, beleza. Já chegou? Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Já teve gente que chega falando, ah, legal o seu tatu, hein? Aí, não sei o quê. Ó, o que você tá bebendo? Ó, tô bebendo a perola. Posso pagar uma perola pra você? Pode. Ó, traz uma perola aqui pra ela. Não pedi nada. O cara pagou. Legal, bacana. E qual que é o próximo passo depois disso? Nada, aí conversei, o cara é legal, não sei o quê. Dei uma olhada. O cara é bacana, o cara é legal. Eu tô ali, não sei o quê. O papo bateu, não sei o quê. Senti vontade, vou beijar, beijei. E aí? Então, uma coisa que tem nos Estados Unidos que não tem aqui no Brasil é a diferença de cultura. Por exemplo, aqui no Brasil, o cara chega, o cara oferece pra depois saber, entendeu? Nos Estados Unidos, não. Você tá numa mesa, por exemplo, e o cara tá no bar, por exemplo. E aí chega uma bebida pra você. Se você aceitar a bebida, o garçom falou, é aquele cara que mandou. Se você aceitar a bebida, você tá concordando, entendeu? Dele se aproximar, iniciar uma conversa, pegar, beijar você e tal. E aí, beleza, vocês decidem depois o que vocês fazem. Mas você tá socialmente aceitando que o cara chegue e tem uma retribuição do investimento dele, entendeu? Você pode dizer, não. Não, tô esperando alguém. Não, não quero. Não, eu tô sozinho e tal. Mas se você aceitar... Se você aceitar, beleza. O cara, aí ele pega a bebida e, sei lá, volta, manda pra outra pessoa. Mas é assim que funciona. Aqui, não. O cara chega, aborda, paga e vê o que acontece. Ah, mas é uma cultura diferente, né? Eu prefiro os Estados Unidos. Eu falei isso, eu peguei de lá, falei também, trouxe pra cá e trouxe no meu canal. Que eu falei assim, olha só. O homem, ele é visual. Ele vê a mulher e ele tá interessado em sexo. Independente se ele quer conhecer ou se precisa trocar ideia ou não. Então, essa é uma realidade. Não quer dizer que ele não quer namorar. Mas a mulher também. Mais ou menos, né? Não, eu falo por mim. Eu olho pra um cara e já falo, caramba, gostoso pra caralho, hein? Deve... porra. Mas se você não trocar ideia com o cara, a mulher normalmente não vai transar. Ah, não, desculpa. Se eu olho pra um cara e ele for gostoso pra caralho, eu não. Não precisa nem abrir a boca. Não, mas se ele fala merda. Não precisa nem abrir a boca. Ah, não acredito. Eu também não acredito, não. Passa um silver tape na boca e fica quieto e pau no gato. Ah, para. Não, desculpa. Mas generalizando, o que acontece? Olhou, sorriu, pau no bombril. Resumindo. Ah, o cara é gostoso. Olhou, sorriu, é transativo. Eu tô aqui. Você tá aí, filho? Vamos pro abate. Pronto, tchau. Não vou pedir o cara em casamento, cara. Dá ideia, conversinha, isso é coisa de adolescente, velho. É que vocês, homens, acham que toda vez que a mulher chega pra conversar, a gente já quer casar. Não, meu amor. Às vezes a gente também só quer transar. Não, eu só penso... Eu só vou nessa linha. Às vezes a gente só quer descarregar aquele hormônio. Só quer sexo. Ouviu? Às vezes a gente só quer... Às vezes a gente também só quer descarregar o hormônio que faz um mês que tá ali, ó. Só aflorando, meu amor. A gente não quer casar com você. A gente só quer transar.